Olá, nós já estamos assistindo, você já está assistindo, nós estamos no ar já com o consumidor em pauta. Um programa que vai ao ar diariamente aqui na TVE. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui às 18 horas para falar com vocês sobre diversos assuntos. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do programa. Esse programa é de utilidade pública, porque vocês mandam as perguntas para nós. Então, toda vez que vocês perguntam alguma coisa, querem esclarecimento sobre qualquer coisa a respeito de qualquer um desses assuntos, nós sempre temos alguém que vai responder para vocês, que vai explicar exatamente aquilo que você quer entender. Estamos fazendo o programa um pouquinho diferente, pois estou na minha casa e o meu convidado está lá na casa dele. Então, porque nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Não estamos saindo de casa, só saímos com máscara. Hoje... Bom, e vocês que quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar para qualquer um desses endereços que eu vou colocar aí. Esse aí. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, podem mandar para o nosso WhatsApp. Pode entrar também no Facebook, facebook.com, arroba, aliás, barra, TV Público RS, e você assiste ao vivo o programa. Esse programa é repetido sempre às seis horas, às sete horas da manhã. Hoje não, né? O programa de hoje vai ser repetido na segunda-feira, porque hoje é sexta-feira. Então, você já sabe. Se ficar alguma dúvida, qualquer coisa, a respeito desse programa, você pode assisti-lo na segunda-feira, às sete horas da manhã. Está bem, meus amigos? Então, está bom. E olha como eu tenho amigos aqui, sabe? Porque eu não sou muito dado à política e troço, por isso que eu não concorro. Mas se eu concorresse, eu ia dar um susto neles. Bom, mas então está. Eu hoje vou falar com vocês sobre direito previdenciário, uma coisa que a gente, quando começa a trabalhar, começa a se aposentar. Então, direito previdenciário é algo extremamente importante na vida da gente. E para falar sobre direito previdenciário, eu tenho um prazer muito grande em receber aqui hoje o professor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, amigo Machado. Boa noite aos nossos telespectadores e nossa querida TVE. Estamos aí para mais uma rodada de esclarecimento ao nosso público, né? Doutor Dirceu, nós já estamos chegando na metade do mês de junho, de mês de agosto. E a pandemia continua, doutor Dirceu. Será que nós vamos passar todo esse 2020, porque nós começamos lá em fevereiro, vamos chegar a dezembro, janeiro do ano que vem, sempre com pandemia? Olha, Machado, eu espero que não. Eu espero que em setembro a coisa comece a melhorar, né? Muitos estados aí já ultrapassaram praticamente a pandemia. Não que tenham ultrapassado completamente. Mas já, por exemplo, o estado do Pará, que eu acompanho bastante, porque eu tenho um filho lá, lá teve já muito feia a situação, mas agora está bem mais tranquila. Parece que lá houve, assim, uma grande contaminação e agora já está bem mais tranquila. Então, eu espero que aqui no Rio Grande do Sul, também dentro de um mês, dois meses, a coisa abrande. Nós já estamos no mês oito, professor, o doutor Dirceu. E daqui a pouco estaremos no mês nove, no mês dez. E, como diria o amigo meu, aquele meu amigo, eu passei o ano de 2020 lavando as mãos. Mas isso aí é outro detalhe. Vamos lá para a primeira pergunta, doutor Dirceu, que vem aqui de Porto Alegre mesmo. O telespectador é o Luiz Fernando. Fui desligado da empresa dia 15 de junho. quando já tinha entrado no INSS com pedido de aposentadoria. Pergunto se a empresa não está errada em me demitir nesse momento. Estou com 64 anos e não consigo falar com o INSS, pois está sempre ocupado o telefone. E daí, doutor Dirceu? Luiz Fernando, olha só, existem duas espécies de estabilidades provisórias. Existem aquelas espécies que são decorrentes da lei. Por exemplo, a pessoa tem um acidente de trabalho, depois que recupera, a empresa tem que ficar com ele, no mínimo, por 12 meses. Tem também, por exemplo, da espécie decorrente da lei, por exemplo, a mulher grávida, não pode ser demitida. O participante da CIPA, o dirigente sindical. E tem aquelas estabilidades decorrentes de acordo coletivo de trabalho. Que pode ser que haja uma clausa no acordo coletivo de que pré-aposentadoria não pode ser demitido. Pode, não é que tenha sempre, mas pode ter. Aí depende da tua categoria profissional. E para verificar, nesse acordo coletivo, se tem essa estabilidade provisória. Não são todas as categorias que, usualmente, colocam essa clausa. Eu sei, por exemplo, que bancário tem, metalúrgico tem, professores tem, jornalistas também têm essa, geralmente têm essa clausa. Então, precisaria ver, no teu acordo coletivo de trabalho, se tem essa pré-estabilidade. Mas, se não tiver no acordo coletivo, na lei, não há impedimento para ser demitido a pessoa que perde a aposentadoria. Agora, a questão de que tu não consegue falar com o INSS, isso aí eu quero te dizer que, assim, muita gente está passando por essa dificuldade. Eu até acho que o INSS está meio que em um apagão de gestão, porque isso vinha funcionando, nunca funcionou excelente, mas funcionava bem antigamente. E agora está funcionando muito, muito mal. Tem gente que aguarda seis, sete, oito meses, até um ano, às vezes, para ter resposta do pedido administrativo de aposentadoria. Doutor Dirceu, a dona Márcia, ela mora na cidade de Canoas. Ela gostaria de saber se a profissão de serviços gerais, cumprida numa peixaria do mercado público, é considerada insalubre e pode ser considerada como especial. Meu marido, diz a dona Márcia, tem 56 anos de idade e 33 anos estamos trabalhando em peixaria. Todos os PPPs foram resgatados nas empresas em que ele trabalhou. E daí, doutor Dirceu? Márcia, olha só. Depende do que está registrado no PPP do teu marido. E até, às vezes, precisaria analisar, além do PPP, o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. O trabalho na peixaria pode ser especial. Não é que sempre seja, mas pode ser. Depende do que está registrado no PPP. Por exemplo, se é aquele trabalho em que o camarada entra e sai toda hora da câmara frigorífica, onde tem uma temperatura extremamente fria, pode ser que seja especial mesmo. Nesse caso, se for especial, se for insalubre para esse trabalho que ele exerceu, e exerce ainda, talvez, se for, aí sim, aí ele poderia se aposentar com as regras anteriores à emenda constitucional 103, que é de 13 de 11 de 2019. Então, vai depender muito do que está no PPP e o que pode ser necessário, inclusive, analisar o LTCAT. A dona Flávia, ela mora aqui em Porto Alegre, ela mora na Lomba do Pinheiro. Minha mãe tem 63 anos, está contribuindo há nove anos para o INSS como MEI. Além disso, ela tem três meses de contribuição feitas em 1988, mais quatro meses de 1991. Pergunto se ela pode se aposentar nessa situação. Pode, doutor? Olha, Flávia, a tua mãe ainda, para se aposentar, ela tem que ter dois requisitos. A idade, que agora é de 62 anos para a mulher, e 15 anos de contribuição. Ela não tem 15 anos de contribuição ainda, pelo que tu está propondo aqui na tua pergunta, ela tem nove anos e sete meses. Ela teria que trabalhar ainda, então, mais cinco anos e cinco meses, para completar os 15. Porque agora não tem problema estar contribuindo como MEI. O MEI contribui para o INSS com 5% sobre o salário mínimo. Claro, ela vai se aposentar só com o salário mínimo também. Mas, ela vai ter que continuar contribuindo por mais cinco anos e cinco meses, e não pode antecipar. Tem que ser mês a mês. Tem uma pergunta que nos chega lá da cidade de Alvorada, doutor Dirceu. É da dona Clenny. Trabalhei durante 22 anos numa casa como doméstica. Eles não pagaram o INSS durante seis anos. anos. Entrei na Justiça do Trabalho e o juiz me deu ganho de causa. O INSS negou, alegando que tenho 57 anos. Gostaria de saber se posso entrar com processo na Justiça Federal e conseguir reconhecimento para poder me aposentar. Ela pode entrar na Justiça, doutor? Sim, dona Clenny. A senhora não vai ter direito de se aposentar agora, né? Mas, quando a senhora for... Porque a senhora vai ter que ter 62 anos. É 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, a senhora tem, por enquanto, a senhora tem 22 anos, né? Contando com aqueles seis anos que não foram contribuídos. A senhora vai ter que continuar contribuindo para completar os 62 anos. Porque são duas condições sine qua não. Uma, ter 62 anos de idade agora. Esse ano seria 60 anos e meio. Mas, como a senhora não vai atingir os... Aliás, sim, não vai atingir porque o ano que vem já é mais. O ano que vem é 61. No ano seguinte, 2022, é 61 e meio. E, em 2023, então, fecha os 62. A senhora vai pegar essa regra definitiva. A senhora vai ter que ter 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Claro que esses seis anos aí pode fazer diferença no valor da sua aposentadoria. Porque o que a senhora vai ganhar de aposentadoria quando fizer 62 anos? A senhora vai ganhar a média do salário de contribuição de todo o período contributivo e mais 60% dessa média e mais 2% para cada ano que ultrapassa 15 anos de contribuição. Então, é importante, realmente, a senhora averbar esses seis anos que a senhora ganhou na Justiça do Trabalho. Para, depois, no seu cálculo da sua aposentadoria, ser um pouquinho melhor. Mas a senhora só vai se aposentar... Agora a senhora não tem direito. Só vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Doutor Dirceu, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas é bem ligeirinho. A gente já volta. Estamos de volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito previdenciário. E comigo está o doutor Dirceu Vendramini. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, sempre aqui para o programa, através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp, ou vocês podem assistir o programa ao vivo também no Facebook. Tudo sai na tela para que vocês não esqueçam nunca de como é que vocês devem fazer. Eu vou continuar perguntando para o doutor Dirceu sobre direito previdenciário. E a próxima pergunta vem da dona Janete, que mora na cidade de Ivoti. Minha mãe viveu mais de 20 anos com o marido que faleceu. Ela esteve no INSS, levando o bloco rural, com o nome dos dois, certidão de casamento na igreja, e colocou o nome dela no pedido de auxílio funeral. Ela fez o encaminhamento do pedido de pensão, e no INSS falaram que em três dias ela teria a solução. Já se passaram quatro meses e até agora nada. Será que é porque ela tem assistência judiciária do Estado? Acho que não deve ser por isso, não é, doutor Dirceu? Não, não, claro que não. A Janete está provavelmente falando de um benefício rural que o marido dela tinha, e ele faleceu, e ela quer, então, a pensão por morte do falecimento do marido dela. E ela tem direito, sem dúvida nenhuma. Mas não é, porque tinha assistência judiciária gratuita, eu acho que ela está se referindo a isso, não é por isso. E, aliás, os pedidos lá do INSS, todos são gratuitos, não tem cobrança de taxa nem nada, nem para ela nem para ninguém. Agora, o INSS está demorando esse tempo todo, apesar de que a lei 9.784 diz que o INSS tem que dar a resposta em 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Não é o que está acontecendo, nem com o caso dela, nem com o caso de milhares de segurados que estão lá, meio que encalhados, alguns, com oito meses, seis meses, dez meses, até um ano. Porque o INSS está com dificuldade muito grande. Eu acho até, a gente está acostumado a atribuir a isso um apagão de gestão, que saiu de um ministério, foi para o outro, e parece que até agora não se acertaram lá na gestão do órgão. A dona, aliás, a dona não, é o senhor Adroaldo, que mora na cidade de São Leopoldo. Ele tem 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele trabalhou durante 12 anos com combustível. Ele quer saber se ele terá direito de se aposentar antes dos 65 anos. Olha, Adroaldo, se esses 12 anos forem considerados especiais realmente, porque geralmente quem trabalha com combustível, seja gasolina, seja diesel, seja querosene, ele trabalha com um produto, uma substância, que pode ser considerada nociva à saúde, potencialmente nociva à saúde. Nesse caso, dependendo do PPP e do LTCAT que ele tem nesses 12 anos, ele vai ter acrescentado nesses 30 anos aí, por causa desses 12 anos mexendo com combustível, ele pode ter acrescentado quase 4 anos e 8 meses, mais ou menos. Então, daria tipo 34 anos e 8 meses. Aí, nesse caso, ele entra numa regra de transição, que é aquela que o homem que tinha mais de 33 anos teria direito a se aposentar, acrescentando apenas mais 50% no tempo que faltava. Então, nesse caso, tudo sendo certo, o PPP estando bem configurado, essa situação de insalubridade, ele pode vir a se aposentar antes da emenda constitucional 103. ou melhor, não, depois da emenda constitucional 103, utilizando-se de uma regra de transição, que é essa, que acrescenta 50%. Aí, neste ano, lá para o fim deste ano, ele poderia se aposentar, só que a aposentadoria dele ia incidir o fator, incidirá o fator previdenciário. E esse fator previdenciário, como ele só tem 52 anos, vai completar provavelmente 53 nesse ano, lá para o fim do ano, ele pode se aposentar, mas o fator previdenciário dele vai ser em torno de 0,61 a 0,65. Isso significa o quê? Que em torno de quase 40% a 35% da média do salário de contribuição vai ser prejudicado por causa da incidência do fator previdenciário. É, né? A pessoa trabalha a vida inteira e depois chega na hora de se aposentar, tem que ficar fazendo todos esses cálculos aí, que o doutor Dirceu está ajudando, mas, lamentavelmente, é assim, né? No Brasil, o negócio da aposentadoria é muito complicado. A dona Helene, ela não diz onde é, mas ela diz que o esposo dela tem 63 anos e 26 anos de carteira assinada. Será que ele pode se aposentar e ele entra na transição? Pergunta a dona Helene. Entra, doutor Dirceu. Dona Helene, o seu esposo, nessas condições, 63 anos e 26 de carteira assinada, ele só vai poder se aposentar quando completar 65 anos e vai se aposentar portanto por idade. Ele vai ficar, então, com 28 anos de tempo de contribuição, quando ele completar os 65. Aí, ele vai, no caso dele, não tem regra de transição, porque a regra anterior já era 65 anos de idade. Então, não tem escapatório. É 65 anos de idade, ele vai ganhar de aposentadoria 60% da média dos salários de contribuição dele de todo o período contributivo, mais 2% para cada ano que ultrapasse 20 anos de tempo de contribuição. Então, se ele completar 28 anos, ele terá 60% e mais 16%, que vai dar 76% da média de todos os salários de contribuição dele. Temos uma pergunta aqui da dona Norma, que mora na cidade de Canoas. Estou encostado no INSS faz oito meses. Gostaria de saber se tem o direito ao décimo terceiro salário e como é que funciona isso, doutor Diceu? Sim, Norma. O INSS paga também o décimo terceiro salário proporcional ao tempo que está em benefício, de acordo com o decreto 3048, que diz que será devido a bônus anual assegurado e ao dependente que durante o ano receberem auxílio por incapacidade temporária. O auxílio por incapacidade temporária é o que se chamava antes de auxílio doença e que corriqueiramente aí na linguagem coloquial se chama de encostado. tanto quem ganha auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, como auxílio acidente, como aposentadoria, salário maternidade também e pensão por morte ou auxílio reclusão. Todos esses pessoas, todos esses segurados que ganham esses benefícios têm direito ao décimo terceiro. A dona Regina, ela mora aqui no bairro Teresópolis, aqui em Porto Alegre, bem pertinho daqui. Meu marido trabalha como eletricista faz 29 anos. Pediu aposentadoria em outubro do ano passado e foi negada. Entrou novamente com pedido em fevereiro de 2020. Será que ele vai conseguir se aposentar, doutor Diceu? Dona Regina, eu acho que o seu marido poderia consultar um advogado previdenciarista, porque se ele é eletricista e que trabalha habitualmente com voltagem superior a 250 volts, não é aquele eletricista que faz instalação residencial. É aquele eletricista que lida com tensões mais altas. Se ele é esse eletricista que trabalha com voltagem superior a 250 volts, ele tem direito à aposentadoria especial já, inclusive com as regras anteriores à emenda constitucional de 103, que é de 13 do 11 de 2019. Porém, se ele não é daquele eletricista, aí ele vai ter que trabalhar mais, porque ele pode pegar as regras comuns. e aí teria que completar 65 anos de idade também. E se ele completar o tempo especial depois de 13 do 11 de 2019, aí ele tem que ter, além dos 25 anos, trabalhando com eletricidade acima de 250 volts, ele vai ter que ter também 60 anos de idade, porque as regras mudaram abruptamente e bastante com a emenda constitucional 103. Bom, eu ia perguntar para o doutor de ser, que aqui em casa só quem troca lâmpada sou eu, né? Já ia pedir uma aposentadoria especial lá para mim também, mas ele já me jogou um balde de água fria, que no eletricista de que muda a lâmpada não ganha nada. Bom, não deixa assim mesmo. Dona, o senhor Márcio, ele mora aqui em Porto Alegre, ele esteve encostado no INSS, diz o Márcio, durante oito anos. Pergunto se esse tempo será descontado quando ele se aposentar. Será, doutor, não? Não, Márcio, não será descontado. Esse tempo, quer dizer, em certas condições que eu vou explicar agora, se esse tempo que ele esteve encostado, que hoje chama benefício por incapacidade temporária, ou fosse também, poderia ser aposentadoria por invalidez, também poderia contar, né? Porque daí ele poderia estar aposentado por invalidez, cessou a aposentadoria, volta a trabalhar, ele vai pedir aposentadoria lá na frente. Mas ele estava em auxílio doença, estava encostado, estava em benefício por incapacidade temporária. esse tempo vai contar desde que esteja intercalado entre períodos de atividade ou períodos de contribuição. Ou seja, estava encostado, estava em auxílio doença, terminou o auxílio doença, ele volta a trabalhar ou volta a contribuir, esse tempo conta como tempo de contribuição. É um tempo de contribuição fictício, mas ele conta como se fosse um tempo de contribuição efetivo. doutor Dirceu Roque Vendramini, eu acertei o nome hoje na íntegra, doutor Dirceu Roque Vendramini. Tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui hoje para falar sobre as nossas aposentadorias. O senhor sabe que eu não preciso nem lhe convidar, o senhor vem sempre quando tem vontade vem aqui e fala sobre direito previdenciário. Muito obrigado, bom fim de semana para o senhor, doutor Dirceu. Boa noite, boa noite a todos. Ah, obrigado. para ti também. Obrigado. Lembrando a vocês que esse programa volta na segunda-feira. Eu estarei aqui às seis horas da tarde, aliás, é exatamente às seis horas da tarde para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até segunda. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus o Coronavírus. Obrigado.